Muitas aldeias Acompanhavam o Filho de Deus Ao chegar no lago de Genezaré Encontrou dois barcos vazios na areia E seus proprietários, Pedro, Tiago e João Quem vão trabalhar uma noite inteira Depois de ensinar os seus seguidores Jesus voltou sua palavra a Simão Vá ao mar aberto e jogue suas redes Confia em mim, não em seu coração Sobre essas palavras as redes lançou Grandes quantidades de peixe pegou João e Tiago, Pedro então chamou Foi grande a benção que ele enviou Pedro se prostrou aos pés de Jesus Disse não mereço, pois sou pecador Cristo então falou, acalma o coração Eu vou te usar numa grande missão Hoje foi seu último dia no mar Mas nem por isso vai deixar de pescar Pescador de homens eu vou te fazer Revelando ao mundo todo o meu poder Julinho 1,2,3,2,5,1,5,1 A,10,5,1,5,1,5,5,1,5,1,5,1,8,1,5,1,5,1,5,1,5,1,5,1,5,1,5,1,5,1,5,1,5,1,5,1,5,1,5.0 Obrigado.